Uma curiosidade sobre a marcação cirúrgica. A marcação cirúrgica são os desenhos que nós fazemos no corpo do paciente antes de iniciar a cirurgia. Ele é feito conjuntamente com a conferência do plano cirúrgico. Isso é feito junto com o paciente. Então nós fazemos os desenhos no corpo do paciente como se fosse um projeto arquitetônico que será executado durante a cirurgia. Então o material que a gente usa para fazer marcação é um molde para marcação de mama eu uso esse molde de acrílico que é como base no molde de skug. Uma caneta de raspunha, essa caneta sai facilmente. Duas canetas definitivas, essas canetas dificilmente saem mesmo depois da anticepsia. E réguas flexíveis. O resto é super manual, super artesanal e executado de acordo com o plano cirúrgico. E aí E aí E aí E aí E aí